E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chemondo, curso de guitaronline.net E eu tenho uma pergunta pra responder, mais uma Por que é tão importante estudar com metrônomo? Isso significa o seguinte Metrônomo é igual a nossa batida do coração Se a gente sente o coração bater de forma errada O que acontece? Arritmia, fora do ritmo O metrônomo, ele ajuda o nosso cérebro, o nosso ouvido, o nosso corpo Se sincronizar de forma mais regrada o tempo interno Então, vou ligar aqui o metrônomo Vocês estão ouvindo aqui, ó Tic, tac, tic Ah, mas peraí Antes eu quero deixar o depoimento do meu aluno aqui sobre o curso de guitaronline.net Escuta aí esse depoimento que é muito bacana E eu sei que tu vai gostar muito Esse é o depoimento do Rodrigo Esqueci de onde ele é Mas é o Rodrigo, meu aluno Ele é lá de Minas Gerais Mas escuta aí o depoimento do meu aluno E aí galera, beleza? Eu tô aqui pra recomendar o curso de guitaronline.net Do professor Daniel Chemondo Um curso muito top Muito da hora Você tem a possibilidade de tocar qualquer música Independente do estilo com esse curso Se você quer realmente aprender a tocar Adquira esse curso Sem falar do preço Que é um preço muito, muito acessível É, 37 reais por mês É praticamente nada O mínimo, o mínimo Que na região que eu moro Que você vai pagar num professor É 100 reais por mês Fora o suporte que ele dá Tá praticamente o dia inteiro no WhatsApp Esses dias, meia noite Tava me respondendo lá O curso é top Recomendo Quer aprender a tocar? Curso de guitaronline.net Do professor Daniel Chemondo Valeu Muito, muito, muito obrigado Por indicar o curso Rodrigo Agradeço bastante Fico muito feliz De ser teu professor E só tem um detalhe Esse valor De 37 reais Ele é por tempo limitado Então aproveitem Aproveitem Porque esse valor Vai ficar em vigor aí Por mais um tempinho Então corram pra se inscrever No curso de guitaronline.net Que as inscrições estão abertas As matrículas estão abertas E ainda tá com esse valor De 12 vezes de 37 reais Então corre Pra fazer parte desse time aí Depois vai subir Então não diz que eu não avisei Então vamos lá Metrônomo É o seguinte A gente Tudo que a gente fizer Em música Deve obedecer Esse ritmo Tá sacando? Tudo a gente segue O ritmo Então quando eu vejo O pessoal Treinar sem metrônomo Eu percebo Que o resultado Da falta do metrônomo Gera a falta De sincronia Então quando vai tocar Com uma backing track Quando vai tocar Acompanhando uma música Ele se perde Então tudo que é possível Fazer na guitarra Faz com o metrônomo Percebe que eu tô falando E meio que a minha cabeça Ela tá entrando no ritmo Desse metrônomo Porque isso é sincronia É eu escutar esse som Sincronizar esse som Que tá entrando aqui no meu cérebro E depois jogar pra fora Através de sincronia Percebe que tá junto Acompanhando uma música Acompanhando uma música Tudo que eu fizer Vou fazer a escala Tem que encaixar no metrônomo Vai treinar com distorção A mesma coisa Eu errei Mas não importa Eu tô aqui treinando E tô com o metrônomo Aí eu repito a mesma coisa E aí Música Bom, chega de ficar mostrando aqui que eu sei tocar. É o seguinte, tudo que eu tô fazendo aqui, eu não criei nada agora assim, tipo, ah, eu estudei pra fazer esse vídeo. Não, eu tô criando aqui coisas, só que ao mesmo tempo que eu tô criando coisas, eu tô de olho no meu metrônomo. Sabe, o tempo inteiro de olho no metrônomo. Por quê? Porque é isso que vai sincronizar no momento que eu tiver que tocar, seguindo, por exemplo, ó, seguindo uma música. Nem lembro que música é essa aqui. Aqui, ó. Eu já sei o tempo, ó. Música Tô aqui, ó. Ó. Tá bem baixinho, né? Mas não tem problema. A ideia do metrônomo, né? Que é uma coisa que é tão simples de seguir, só que por ser tão simples, isso gera uma certa impaciência na galera, né? Então tem que ter paciência, gente. Não adianta. Sem paciência você não vai atingir os resultados. Tem que repetir, fazer com o metrônomo. Começa com uma nota por tempo, né? Começa aqui. Aí depois aumenta a velocidade. Tch, 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 tch. Aí vai aumentando. Então, aumenta 5 BPM por dia 1 BPM por dia, enfim, não importa O que importa é que tu treines com o metrônomo sempre Beleza, gente? Então, fica a dica aí pra vocês Se inscreve no canal, dá o curtir aí no vídeo E conhece o curso de guitarronline.net O link tá na descrição E também vem fazer parte do grupo do WhatsApp Que é daqui do canal, tá legal? O link pro convite pra fazer parte do grupo do WhatsApp Também tá na descrição É isso aí, gente E te espero no curso Espero que tu sejas meu aluno Porque eu tenho muita vontade de ensinar todo mundo a tocar É isso aí, gente Um abraço e até o próximo vídeo